Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso novo espaço, o Estúdio Mulher Mais de 40, onde vão acontecer as novas gravações a partir de agora. Por muito tempo eu gravei os meus vídeos em vários cantos da casa porque eu não tinha assim um lugar específico pra poder fazer isso. E você vai poder comprovar isso assistindo os mais de 250 vídeos que tem aqui no canal. O escritório dividia espaço também com a sala de TV e era um ambiente da casa que a gente sempre mais ficava. Quem monta pauta, quem faz gravação e edição de vídeos sabe que a gente precisa, necessita de um ambiente mais silencioso pra depois fazer todo esse trabalho. Pois bem, depois de tanto tempo o Mulher Mais de 40 agora tem um espaço dedicado não só pra trabalhar, mas também pra poder fazer as gravações e edições de vídeos. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Ah, mas antes disso, não deixe de se inscrever aqui no canal, aproveita e ative o sininho pra você receber notificações quando tiver vídeo novo. E não deixe de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de assunto. Então hoje vai começar a pintura do espaço. Agora eu vou começar a arrumar aqui porque tá uma bagunça danada, né? Tem um monte de coisa aqui espalhada, tem coisas na estante que eu vou ter que tirar. Então aqui a gente vai dar todo um retoque de cor, vai sair também a televisão. Então vai ficar com uma cara realmente de estúdio, vai ficar com uma cara de escritório efetivamente. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô com ansiosa. E hoje é dia de começar a preparar a montagem dos quadros pra colocar aqui na parede e ficar como o fundo do cenário que vai ser utilizado pra fazer as gravações dos vídeos. E um dos recursos que eu vou utilizar vai ser um recorte, né? Você recortar num jornal o tamanho dos quadros que você vai montar na parede. Então você recorta, vai manuseando, vai fazendo as trocas e depois você carrega a tua ideia que você montou no chão, você carrega pra parede, cola um durexzinho e aí ela começa a ficar com a carinha do jeito que você quer. Então é o que eu tô começando a fazer agora. Oi gente, tudo bem? Bom, hoje é dia de montar aqui os quadrinhos, né? Como é que vão ficar nessa parede, que aqui vai ser a parte principal onde o vídeo vai pegar, né? Então eu posso estar gravando de uma vez em pé ou sentada. Então eu já tô colocando mais ou menos aqui a disposição dos quadros. Tem que calcular o centro do conjunto de quadros que a gente quer e também a altura do chão. Dá muito trabalho, o negócio é, não é simples, mas pesquisei bastante e olha, acho que vai ficar bonito. Tchau! Tchau! Então é isso! Esse é o novo espaço do Mulher Mais de 40, espero muito que você tenha gostado. Eu amei o resultado. Se você tem interesse nos assuntos de moda e beleza pra mulher madura, aqui é o lugar. Então não deixe de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!